Bem-vindos a mais uma conversa sobre aves e desta vez a ave que está no tempo desta conversa é a Escreveira de Garganta Preta, que é a 24ª observação na lista do Gonçalo Elias. Olá Zé, sim, é a 24ª e já agora eu gostava de referir, penso que já teremos referido isto anteriormente, mas para quem não deveria acompanhar essas conversas todas, que nós estamos a gravar esta sequência de conversas seguindo a sequência pela qual as espécies foram entrando na minha lista pessoal. Ou seja, quando eu comecei a fazer uma lista pessoal em 1987, eu fui registrando num caderninho as espécies que ia vendo e, portanto, tenho todas as observações com data e local. E quando nós criámos esta rúbrica das conversas sobre aves, eu sugeri que seguíssemos exatamente essa sequência, podíamos ter seguido outra sequência qualquer, mas assim vamos seguindo a sequência que acaba por começar pelas espécies comuns que a pessoa vai encontrando, obviamente capitalizando, digamos assim, sobre a minha experiência pessoal, em que eu vou também dando alguns apontamentos, mas fica aqui também esta nota que estamos a seguir a sequência pela qual eu fui observando as várias espécies. E então esta espécie, a escravedera de garganta preta, que como disseste, é a 24ª, eu vi na Rábida, que eu já mencionei outras espécies que tinha visto na Serra da Rábida, em junho de 1988, em que eu fui lá passar dois dias a uma quinta de um tio meu, e eu por acaso recordo-me desta observação que eu tinha de dar uma volta fora da quinta, que é na zona de, então, de Casais da Serra, que fica na estrada da Rábida, e há um dia em que eu vou, tinha saído para dar uma volta, e quando vou a chegar novamente à quinta, no caminho de acesso, que faz assim uma ladeirazinha, eu ainda vou a subir o caminho e de repente vejo um bando de uns passarinhos no meio do caminho, e quando olho com os binóculos é que vi que alguns deles, pelo menos, tinham assim a cabeça com um padrão preto e amarelo, que para mim era totalmente desconhecido, eu não sabia o que era aquilo, foi uma daquelas espécies que eu tive mesmo que ir procurar ao guia, mas como o padrão do macho é bastante marcado, não foi difícil fazer a identificação que se tratava então de escravedeiras de greganta preta, que é uma espécie razoavelmente frequente ali naquela zona, e então foi assim que eu descobri, por assim dizer, esta espécie. Tem umas vocalizações muito interessantes, não é? Daí que lhe dão, e que contribui um pouco com o nome dela, não é? Bem, o nome é assim, a vocalização de facto, o canto do macho é uma nota muito repetida, que é assim um zizi, 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 e que até dá origem ao nome francês. Em francês as escrevezeiras são Bruan, B-R-U-A-N-T, Bruan. Os vários escreveiros são Bruan a qualquer coisa. E este Bruan, em Bresa Cirlus, é Bruan Zizi. Zizi é uma nome atopeia, portanto, a emular o candidato, que é o tal Zizi, 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 que elas fazem. Isto em relação ao nome francês. No caso do nome científico, o nome científico também tem aqui umas curiosidades. Eu já referi que, na maioria dos casos, não em todos, mas na maioria dos casos, o nome científico, embora seja latinizado, tem origem em palavras que ou vêm do latim ou vêm do grego. Exceto quando são nomes de pessoas, que são os tais patronímicos, ou quando são nomes de locais, que são tepónimos. Mas quando são descritivos, na maioria dos casos, vêm do latim ou do grego. Ora, neste caso, tanto o nome genérico como o nome, específico, nenhum deles vem do latim nem do grego. É assim um caso mais divulgado. Então, o nome genérico, que é Embriza, deriva de Embritz, e o que é, portanto, E-M-B-R-I-T-Z, Embritz. E Embritz é um termo do suíço-alemão, portanto, do alemão que se fala na Suíça, mas é um termo antigo, algo arcaico, do suíço-alemão antigo, que é o nome dado às escrevodeiras. Portanto, Embritz. E Cirlus. Cirlus é a deriva do italiano. Cirlo. E Cirlo é o nome italiano que é, ou era dado, a esta espécie em concreto, às escrevidas de garganta preta. Portanto, o nome genérico vem do suíço-alemão, e o nome específico vem do italiano. Essa é uma curiosidade. O nome foi dado pelo Linneu, em 1766, na sua obra Sistema Natura, 12ª edição. A maioria dos nomes ele criou na 10ª edição, que foi em 1758, mas depois na 12ª edição ele acrescentou uma série de nomes novos, que foi em 1766, e entre eles, então, aqui a nossa Embriza Cirlus, a escrevodeira de garganta preta. E em termos de distribuição no nosso país e na Europa, como é que esta ave se distribui por aí? Ora bem, a nível do país, a espécie está presente um pouco por todo o território continental, não ocorre nas ilhas, mas com algumas assimetrias na abundância. A espécie é mais comum principalmente no Nordeste, eu acho que é a zona onde há mais, é no chamado Planalto Mirandês, que é na parte leste, atrás dos montes, em certas zonas da Beira Alta, portanto, na parte oriental do Distrito da Guarda, também é razoavelmente comum, mas depois mais a sul também aparece, por exemplo, no litoral, na região da Extremadura, ali no Val do Sago, e até no litoral alentejano, e até ao litoral do Algarve para a zona da Algezur. Aparece no Norte alentejano, por exemplo, na Serra de São Mamede, aparece no Minho, aparece um pouco por todo o país, embora com algumas variações de abundância. Mas, como eu disse, as zonas onde é mais abundante será então no Nordeste, e depois ali na Extremadura, e no Val do Sago, e certas zonas do Alentejo. A zona onde é mais escassa é na Bacia do Guadiana, que é o interior alentejano, de alvas para baixo, há muito poucas, e há zonas em que a espécie está praticamente ausente, talvez por serem zonas muito áridas, aparecem, mas não são nada comuns. Portanto, no Sotavento Algarvio e no interior do Baixo Alentejo praticamente não há, ou ocorrem densidades baixas. Mas, grosso modo, podemos dizer que ocorre no país todo. Esta espécie, nós na última conversa... Ah, espera, desculpa. Falta para me terminar. Tu perguntaste em Portugal e na Europa, eu só referi em relação ao Portugal. Pronto, em relação ao resto da Europa, é uma espécie que se distribui essencialmente pelo sul do continente, embora elas vão até ao sul de Inglaterra, ocorre também em França, parte da Alemanha, mas é uma espécie essencialmente da metade sul e também ocorre no norte da África. Mas um aspecto curioso é que esta espécie está praticamente restrita à Europa. A Europa é o norte da África, portanto, a área de distribuição mundial na sua quase totalidade está situada na Europa. Não há muitas espécies em que isso aconteça, porque muitas delas estendem-se pela Ásia ou pela África ou até pela América e há outras que estão presentes na Europa, mas a Europa não representa a área principal da ocorrência. Neste caso, a espécie está presente na Europa e, curiosamente, a BirdLife, a BirdLife International, há uns anos atrás teve uma categoria que era a SPEC, tinha quatro categorias SPEC. SPEC significa Species of European Conservation Concern. Tem o SPEC 1, 2, 3 e 4. Atualmente o 4 já não existe, mas existia e o 4 era as espécies com um estatuto de conservação favorável, que é o caso desta espécie, que está pouco preocupante, mas que estavam concentradas na Europa. Eles deixaram cair o SPEC 4, talvez por acharem que a partir do momento em que a espécie tem um estatuto favorável na Europa e a nível global não se justifica. Portanto, era a antiga categoria SPEC 4 e a empresa Ciro estava nesta categoria. É apenas um apontamento também. Sim, sim, sim. Eu referia que há pouco estava a ter que nós na última conversa tivemos a discutir o Mosque-Galete a uma ave sedentária e esta, pelo que eu estive a ler, também tem hábitos sedentários, o que se calhar também contribui para não ter uma distribuição tão alargada. Também é essencialmente sedentária, mas em alguns países, sobretudo mais a norte, isto acontece com as espécies que depois tem uma distribuição um pouquinho mais a norte, em alguns casos podem efetuar movimentos importantes. Não serão a maioria, mas existem. Há um caso, por exemplo, que está documentado através da anilhagem de uma avanilhada na Bélgica e que depois foi recuperada no sul de França a 725 quilómetros de distância. Uma distância considerável, embora a partir destes serão mais as exceções do que a regra do que se sabe elas não fazem assim tantos movimentos. Agora, mesmo em Portugal, por exemplo, sabe-se que, no caso do Parque Nacional da Paneira das Gerias, que, pelo menos, os indícios são que estas aves abandonam as zonas mais frias, as zonas montanhosas, durante o período de inverno. Isso acontece também com outras espécies na Serra da Estrela, podem ser apenas movimentos altitudinais, podem não estar a ir para muito longe, mas descer para zonas mais baixas, onde as condições durante o inverno são mais a menos. Portanto, às vezes, não são exatamente migrações, são movimentos altitudinais. Portanto, enfim, haverá alguns indivíduos migradores, mas daquilo que se sabe não serão a maioria e não há sequer evidência de que em Portugal possa haver uma chegada de algum contingente invernante. Esta, Ju, é daquelas aves que até se registra também nas migrações ali em Gibraltar, mas em baixos números também, não é? Sim, em poucos números, quer dizer, aparecem de vez em quando, ou seja, pode sempre haver indivíduos que ou que são migradores vindos do outro lado, ou que são bichos sem dispersão, que também pode acontecer, mas não, enfim, a migração, tanto quanto se sabe, nesta espécie não tem uma grande expressão, mas como eu disse, há alguns casos, graças à anilhagem, de aves recuperadas a uma distância considerável do local da anilhagem. Mas, por exemplo, no Reino Unido, onde a população até é relativamente reduzida, nos estudos com anilhas coloridas, com anilhas coloridas, portanto, que permitem a identificação visual à distância, apenas concluíram que a maioria delas mexe-se poucos quilómetros e andam sempre ali na zona dos locais de nitificação. Em termos de alimentação, isto é uma ave cujo bico não deixa nada a esconder, não é? É uma ave de hábitos granívos. Sim, como a generalidade das escravezeiras tem assim um bico mais cónico, triangular. sim, moderadamente robusto, não tão robusto como o do trigueirão, por exemplo, mas é um bico cónico e os bicos cónicos tipicamente são de aves que se alimentam de grãos ou de sementes. E é o caso desta espécie, porque ela consome essencialmente sementes de plantas herbáceas. No entanto, como acontece com muitas outras espécies granívoras, incluindo com os pardais, quando chega a época dos ninhos, elas capturam muitos invertebrados. E porquê? Para dar proteína às crias. Porque as crias, as crias, desta e da maioria das espécies, precisam de proteína para se desenvolverem rapidamente para conseguirem crescer, senão ficam anémicas, não é? Portanto, é importante dar proteína, daí que mesmo espécies predominantemente granívoras, na época dos ninhos, capturem muitos invertebrados, até porque, repara, é na época dos ninhos também que os invertebrados são mais abundantes. Portanto, não é por acaso que as aves se reproduzem na primavera, é a altura em que tem condições para dar alimentos mais ricos às crias que favoreçam um rápido crescimento. Portanto, pronto, fica também esta nota que esta espécie, tal como muitas outras, na época dos ninhos altera um pouco a sua dieta para favorecer o crescimento das crias. Em termos de estatuto de conservação, esta ave não é propriamente uma preocupação, aliás, acho que ela está mesmo identificada como lixo de concerno. Tens alguma informação sobre como é que é a situação? Bom, é assim, como eu disse, ela está um pouco preocupante, como eu refei há pouco, fazia parte da categoria SPEC 4, que é uma categoria que já não existe, porque entendeu-se que não se justificava haver essa categoria, dado que a espécie tem um estatuto favorável, mas há diferenças entre países. Por exemplo, em Espanha, em Portugal não há grandes dados, em Espanha a tendência populacional tem flutuado um bocado ao longo dos anos, é aquilo que às vezes se dizem uma tendência incerta, não se percebe se está a aumentar ou se está a diminuir, vai flutuando, pode ter anos melhores e anos piores, anos melhores e anos piores, aumentou um pouco no Oeste e no Sul, estamos a falar da Extremadura e da Andalusia em termos de distribuição, mas não há uma variação muito significativa em Portugal que eu tenha dado conta, talvez tenha aumentado um bocadinho no interior lentejano, que eu acho que há 40 anos praticamente não existia na Bacia do Guadiana, portanto isto pode ser um bocadinho mais comum, talvez por efeito da expansão que está a ocorrer no Oeste e Espanha também. Em contrapartida, no Reino Unido desde os anos 60 diminuiu imenso e agora está reduzido a uma pequena população na região de Devon, que é no Sul ou Sudoeste, portanto é uma espécie que nunca foi abundante, mas agora ainda há menos no Reino Unido e pensa-se que esta diminuição terá a ver com a intensificação agrícola, para variar, é um aspecto que já referimos para várias espécies que é um fator adverso porque causa, entre outros fatores, a diminuição de insetos por causa do uso de pesticidas, por exemplo. No caso da Europa como um todo, o censo pan-europeu, portanto o Pan-European Common Birds Monitoring Scheme, que é o censo pan-europeu, sugere um aumento moderado ao longo das últimas décadas e eu consultei o mapa do Atlas Europeu e parece ter aumentado ligeiramente a leste. Portanto, a sensação que eu tenho olhando para as várias fontes é esta. a nível da Europa como um todo parece estar estável expandindo-se talvez um bocadinho a leste e em certas zonas de Espanha diminuindo no Reino Unido porque às vezes há espécies que estão a diminuir num lado e aumentar no outro. Mas no conjunto da Europa eu acho que está razoavelmente estável é o que me parece daquilo que eu consultei. É uma espécie que apesar de tudo não é daquelas mais fáceis de observar, não é? Porque apesar dela ter uma distribuição relativamente extensa, não é uma espécie de grandes números, não é uma espécie gregária, pelo menos que eu tenho a visão. Não, não. É assim, tirando quando o mar está a cantar que aí é relativamente fácil de detectar, é uma espécie relativamente discreta. Não é que elas se escondam mas podem estar assim muito quietas no arvoredo, o chamamento é assim um tzik quase imperceptível a quem não o conheça e portanto sendo uma ave discreta é fácil de passar despercebida quando não canta quando canta é mais fácil mas também ocorre na maioria do país em densidades relativamente baixas exceto talvez no nordeste como eu referi que é a zona onde há mais. Portanto, mas vai-se vendo vai-se vendo e como eu disse eu acho que não é uma espécie que eu tenho a percepção de ter simplesmente desaparecido vai aparecendo e ocorre não é abundante eu acho que elas nunca foram abundantes mas é uma espécie que se pode encontrar com alguma frequência. Sim, a minha experiência é também um pouco isso vê-se depois não se vê depois vê-se Sim, dependerá 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 das épocas do ano mas é uma espécie elas gostam também por exemplo de sítios com paisagem em mosaico talvez isso explique a relativa abundância no norte embora no sul no sul não temos tanto paisagem em mosaico mas gostam de por exemplo montados de sobra ou de zinho eu acho que elas gostam mais de orlas às vezes porque elas alimentam-se do chão em terrenos um bocadinho mais abertos portanto gostam de orlas ou de clareiras mas as paisagens em mosaico assim com compartimentados com pequenas linhas de árvores também são também são normalmente têm abrigos mais próximos não é fácil encontrar o abrigo Sim, possivelmente e também poderá ter a ver com a possibilidade dos locais de construção de mim já agora gostava de eles não procuram qualquer das mesmas eles não procuram digamos zonas urbanizadas normalmente nem por isso nem por isso eu já as vi às vezes na periferia de zonas habitadas porque às vezes vão se alimentar por exemplo de umas hortinhas assim ou de uns pomares mas desde há uns anos para cá começaram a surgir com alguma regularidade registros em jardins de Lisboa que não era muito habitual há registros por exemplo no Restelo no Restelo salvo erro como é que se chama no Parque dos Moinhos de Santana por exemplo é um sítio onde a espécie tem sido vista com alguma regularidade não é que seja abundante em Lisboa de maneira nenhuma mas em alguns parques de vez em quando aparece eu acho que antes não aparecia portanto pode estar inserido num eventual processo de expansão a nível local uma curiosidade que eu gostava ainda de referir sobre esta espécie é o seguinte esta espécie é monotípica ou seja não tem subespécies significa que é só Embrisa Cirlus não tem mais nada mas há coisa de 100 anos mais precisamente em 1922 houve um um senhor um naturalista chamado Florica que descreveu uma subespécie no nosso país com o curioso nome Embrisa Cirlus Portocallié Portocallié e que ele teria observado na zona do Porto segundo a descrição que ele dava estas aves por comparação com as outras que ocorrem em outras zonas da Europa teriam umas cores um bocadinho diferentes penso que era ligeiramente mais escuro ou com as cores mais intensas mas as diferenças são tão ténues que até hoje que eu saiba ou pelo menos na atualidade nenhuma autoridade reconhece a validade desta subespécie aliás, isto são casos frequentes de pessoas que descrevem outras subespécies mas, enfim o conceito de espécie às vezes já é um conceito complexo e difícil de definir quando entramos na subespécie ainda se torna mais difícil pior um pouco sim, sim, sim é tudo muito subjetivo até depois quando há diferentes subespécies há muitos intergrados portanto há muitas plumagens de transição entre uma e outra subespécie é muito difícil dizer onde é que acaba uma e começa a outra portanto as diferenças às vezes são tão ténues que, pronto nem sempre são reconhecidas neste caso neste caso não foi pelo menos até ao momento eu só referi isto pela curiosidade de ser uma subespécie que teria sido descrita para o nosso país que era então esta embrisa portucália da zona do Porto Bom, uma nota final só para terminarmos e é mesmo só uma nota para quem esteja interessado em saber mais alguma informação sobre esta espécie e em particular nas questões de identificação no Portal Abos de Portugal em particular para o canal do Youtube do Portal Abos de Portugal existe lá também um vídeo sobre identificação de escrevedeiras onde esta espécie também está mencionada e deixando esta nota despeço-me e agradeço a todos os ouvintes e agradeço também ao Gonçalo Elias partilhar os seus conhecimentos connosco muito obrigado Gonçalo e até à próxima obrigado também obrigado eu também a todos os que ouviram e até à próxima oi 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 Obrigado.